O cálice, por nós abençoado, e a nossa glória, o sangue do Senhor. Voltando-nos para a Capela do Santíssimo, onde está também o quadro da Divina Misericórdia fazendo jorrar as infinitas graças do amor de Jesus por todos nós, juntos, rezemos. Jesus, eu confio em Vós. Olhando para a Virgem Maria, que nos ensina a importância de nós nunca pararmos, nunca voltarmos atrás, nunca desistirmos. Ela nos ensina esse testemunho ali aos pés da cruz, como veremos amanhã. Ela nos ensina que aí está o sinal do verdadeiro discípulo de Jesus. Na hora da dor, na hora do sofrimento, na hora dos problemas, é que damos testemunho daquilo que nós acreditamos. Damos testemunho de que cremos que Jesus está conosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois Vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do Vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sentados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Na noite da quinta-feira santa, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo prepara os seus seguidores para experimentarem a certeza de que Ele nunca os abandonará. Por meio de três realidades, Ele revelará como é que isso acontecerá de um modo real. A Eucaristia, o sacerdócio e o amor fraterno. Tudo isso, meus queridos e minhas queridas, está resumido no sentimento de Jesus apresentado por São João, no início do Evangelho desta missa aí em João 13.1. Como amasse os seus que estavam no mundo, até o extremo os amou. E aqui está a revelação estupenda daquilo que Deus sente por nós. Ele não nos ama porque somos bons. Ele não nos ama porque nós fizemos isto ou aquilo. Ele não nos ama pelos nossos méritos. Ele nos aceita como nós somos. Pecadores, fracos, limitados, inconstantes. Mas ao mesmo tempo que Ele nos aceita como nós somos. Ele deseja nos transformar e nos tornar fortes. Ele deseja realmente fazer com que nós possamos viver esta experiência da plenitude do amor dEle em nós, nos tornando homens e mulheres que vivem realmente esta luz no meio do mundo. Nesta noite santa, portanto, é importante ter presente o modo como Jesus começou este encontro. São João é o único dos Evangelhos que não fala como é que Jesus instituiu a Eucaristia. Mas São João reproduz para nós o que é que aconteceu instantes antes. Quando Jesus lava os pés dos seus apóstolos. O lava-pés, meus queridos e minhas queridas, não é simplesmente um gesto teatral, onde nós ficamos olhando se o Papa, os bispos ou os padres vão realmente beijar o pé dos homens que estão representando os apóstolos. O lava-pés, meus queridos e minhas queridas, tem uma mensagem muito mais profunda, que nem sempre nós captamos, porque é muito mais fácil a gente ficar com o exterior, simplesmente o gesto exterior de beijar o pé e não entender aquilo que realmente Jesus quis transmitir para nós, através desse gesto de humildade e porquê? Quando ele coloca o avental, o avental era colocado somente pelos servos. Quando ele se ajoelha, ele dá testemunho justamente que o amor de Deus veio até nós. Não somos nós que fomos até o amor de Deus, mas é o amor de Deus que veio ao nosso encontro. Quando Jesus se abaixa, ele dá para nós aquilo que significa realmente amar. É o sinal de humildade, de não se achar melhor do que ninguém. E não se achando melhor do que ninguém, não fazer o mal para ninguém. Porque todos nós somos filhos e filhas do mesmo Pai, o nosso Deus amado, que nos criou a sua imagem e semelhança. Por isso, o lava-pés, meus queridos, nos ensina uma realidade que falta nos nossos dias. O lava-pés nos ensina como amar os nossos semelhantes. Isto é, com o mesmo amor que Jesus nos amou. Em 1 João, no capítulo 2, versículo 6, nós lemos, Quem afirma permanecer em Jesus deve também viver como ele viveu. Meus queridos e minhas queridas, O lava-pés aponta para a atitude de disponibilidade. A atitude para fazer o bem, sem olhar para quem? Por isso, aquele que realmente entendeu o que é o amor ensinado por Jesus, Este descobre o seu valor, e sabe que os outros também tem valor. E quem reconhece o seu valor, e sabe que o outro também tem o mesmo valor, Não fala mal do seu irmão, não faz nada que possa prejudicar ao seu semelhante, Mas muito pelo contrário, o verdadeiro amor, Portanto, quem ama, só deseja o bem da pessoa que tem que amar. E nós temos que aprender a amar, neste mundo tão cheio de preconceitos de todo o tipo, Nós temos que aprender a amar a todos, sem distinção de raça, de condição social, De cultura, de religião, nós temos que aprender a amar como Deus ama. Não significa aceitar aquilo que está errado, não significa fechar os olhos para aquilo que é mal, Mas significa justamente colocar, em prática, aquilo que nós afirmamos, Ser o próprio Deus. E não só isso, aquilo que nós afirmamos, como São Paulo diz lá na Carta aos Romanos, No capítulo 5, versículo 5, que o amor foi derramado, em nossos corações, pelo Espírito Santo. E quando nós não amamos, nós poderíamos dizer, estamos pecando contra o Espírito Santo, Que derramou em nós o amor, para que nós amemos aos nossos semelhantes. O segundo momento da quinta-feira santa, acontece durante a refeição. Portanto, nós vemos que São João, quis que a gente entendesse, Aqui não é simplesmente uma cerimônia, Aqui não é simplesmente um rito religioso, Mas aqui nós estamos, porque nos reconhecemos pecadores, Aqui nós estamos, porque nos reconhecemos fracos, Aqui nós estamos, para justamente, Pedir ao Deus Todo-Poderoso, que venha em nosso socorro, Mas Ele venha em nosso socorro, renovando-nos, com a força do Seu amor. Portanto, a Eucaristia, só é entendida, celebrada, vivida, Quando nós entendemos o quê? Não é o gesto exterior, Mas é o modo interior, Como nós celebramos, é que vai dizer, se participamos bem, Da Santa Missa. Se nós entramos com o desejo de encontrar a Deus, Se nós entramos com a disposição de ouvir aquilo que Ele vai nos falar, Se nós entramos com a disposição, De realmente, Entrar naquilo que nós vamos celebrar, Se nós entramos realmente com este Espírito, Então, Nós estaremos sendo tocados por Deus, Nós sairemos melhores do que nós entramos, E porquê? Porque nós vamos poder dizer, Eu encontrei com Deus, Eu ouvi Deus falar comigo, E eu vi Deus se manifestar, Porque cada Eucaristia nós ouvimos Jesus Cristo, E nós experimentamos a sua presença de um modo visível, E de um modo sensível, Este é o segundo momento da quinta-feira santa, Quando Jesus toma o pão, E Ele diz, conforme as palavras de São Paulo, Aí em 1 Coríntios, Capítulo 11, versículo 24, E Jesus tomando o pão, Diz, isto é meu corpo, Que é entregue por vós, Fazer isto em memória de mim, E aqui, meus queridos, Nós temos que entender, O que significa, Isto é o meu corpo, Lá no discurso do pão da vida, Jesus explica, Para os seus discípulos, Algum tempo antes de eles celebrarem a Eucaristia, Em João, no capítulo 6, versículo 51, Ele explica como os seus seguidores, Deveriam entender, Aquilo que Ele iria deixar, Na quinta-feira santa para nós, E Ele diz aí, Em João 6, 51, O pão que eu hei de dar, É a minha carne, Para a salvação do mundo, Portanto, Aqui nós não estamos, Volto a repetir, Encenando, Lembrando, Aqui nós não estamos, De modo algum, Fazendo isso, Mas aqui, Nós, Cremos, Que Jesus ao dizer, Isto é meu corpo, Ele, Deu a si mesmo, Como alimento, Para nós, Isto é muito importante, Quando alguém diz assim, É impossível, Que o pão, Tenha se tornado, O corpo de Cristo, É só um símbolo, Como muitos dizem, É impossível, Se Jesus é a palavra, Se através da palavra, Deus, Começou, A criação, E quando Deus, Falou a primeira palavra, Surgiu, A luz, Se Jesus é a palavra, E esta palavra, Esta palavra, Esta palavra é criadora, A palavra que Jesus, Disse que os discípulos, Tinham que continuar repetindo, Não é a palavra humana, Mas é a palavra do próprio Cristo, E se a palavra do próprio Cristo, Tem o poder de transformar, Aquele pão, No próprio corpo, E sangue de Jesus Cristo, Porque não é, Uma palavra humana, É uma palavra sagrada, É o próprio Jesus Cristo, Não se trata, Somente do corpo físico, Não se trata, Somente, De uma parte, Mas, Quando Jesus, Diz, Isto é meu corpo, Ele está dando para nós, O seu corpo, A sua alma, E a sua divindade, Na continuação da ceia, Ele toma o cálice, Diz São Paulo, Aí, Em 1 Coríntios, Capítulo 11, Versículo 25, Este é o cálice, Da nova aliança, No meu sangue, Todas as vezes, Que o beberdes, Fazeio em memória de mim, Para a Bíblia, Sangue é fonte de vida, Que vem de Deus, Deste modo, Ao pronunciar as palavras, Isto é o meu sangue, Jesus, Oferece a si mesmo, Novamente, Para dar vida, A quem, Dele se alimenta, Por fim, Também, Também é importante, Não perder de vista, O significado, Do seu pedido, Fazer isto, Em memória, De mim, Estas palavras, São importantíssimas, Meus queridos, Primeiro, Estas palavras, Foram dirigidas, Aos apóstolos, E com isso, Jesus, No momento, Em que disse, Fazer isto, Em minha memória, No mesmo instante, Ele instituiu, Ele deixou para nós, O sacerdócio cristão, E assim, Quando o sacerdote, Assim, Quando o padre, Pede ao pai, Para enviar o Espírito Santo, E repete as palavras de Jesus, O pão e o vinho, Se tornam o corpo, E o sangue de Cristo, Isto é muito importante, Jesus quis garantir, Que aquilo que ele começou, A celebrar na quinta-feira santa, Não parasse jamais, Mas continuasse, E chegasse até nós, E para dar esta garantia, De chegar até nós, Ele institui, O sacerdócio, Para quê? Para que o sacerdote, Na pessoa dele, O sacerdote torne presente, O seu corpo e sangue, E nós podemos dizer, Que o sacerdote empresta, Empresta, Os seus lábios, A sua voz, Para que Jesus continue, Celebrando conosco, A Eucaristia, Porque a Eucaristia, É este, Sinal desta presença, De Jesus, Vivo no meio de nós, É o Pai, Que envia o Espírito Santo, E que, Faz com que, O pão e o vinho, Se tornem, O corpo e sangue, De Jesus, É a Santíssima Trindade, Por inteira, Que está ali, Presente, No momento da consagração, E que torna, Realmente real, Esta presença, De Jesus, Se nós entendêssemos, Esta verdade, E se nós, Lembrássemos, Do maná, Lá do deserto, Nós entenderíamos, Que aqueles que podem, Deveriam participar, Mais da Eucaristia, Aqueles que podem, Não deveriam só, Participar de domingo, Aqueles que podem, Isso não deve criar, Sentimento de culpa, Ah, Eu não posso, Porque eu trabalho, Não, Não deve criar, Sentimento de culpa, Mas aqueles que podem, Que tem perto de si, A oportunidade, De participar, Mais vezes, Tem que lembrar, As pessoas, Lá no deserto, Se alimentavam, Todos os dias, Do maná, E por isso, Nós temos, A missa diária, Para que nós, Possamos nos alimentar, Diariamente, Não daquele alimento, Que apodrecia, Como o maná, Não daquele alimento, Que quem pegasse mais, Por egoísmo, Não conseguia comer, Mas para que nós, Possamos receber, Não mais, Este alimento, Perecível, Mas que nós, Possamos receber, O alimento, Que não perece, É o próprio corpo, E sangue, De Jesus Cristo, Por isso, Fazei, Isto em memória, De mim, É dirigido, Para quem se diz, Seguidor, De Jesus Cristo, Também, A eucaristia, Revela, Quem, Jesus, É para nós, Participar, Da eucaristia, Participar, Da missa, Meus queridos, E minhas queridas, Não é, Uma opção, Como, Eu ouvia, Hoje, Um jornalista, Falando, Nós estamos, No grande feriado, Da semana santa, Não estamos, No grande feriado, Da semana santa, Não estamos, Porque, O verdadeiro cristão, O verdadeiro católico, Mesmo que viaje, Ele só vai, Para o lugar, Aonde ele vai, Ter a oportunidade, De participar, Do tríduo pascal, Porque, O verdadeiro cristão, O verdadeiro católico, Sabe, Que no centro, Da nossa fé, Está justamente, A morte e ressurreição, De Jesus, E Jesus, Neste amor, Para que nós, Pudéssemos, Continuar, Celebrando, Esta sua vitória, Na quinta-feira santa, Ele subiu, Para a sala, Do cenáculo, E lá, Ele celebra, A eucaristia, Para dizer, Se vocês, Quiserem ter, A minha vida, Em vocês, Alimentem-se, De mim, Se vocês, Quiserem experimentar, Cada eucaristia, Meus queridos, Tem que fazer, Com que a gente, Entenda, Que nós, Nos tornamos, Sacrários vivos, Cada eucaristia, Cada santa comunhão, Tem que fazer, A gente, Tomar consciência, Que nós, Estamos recebendo, O médico, Nós estamos recebendo, O remédio, Nós estamos recebendo, Aquele, Que foi enviado, Justamente, Para nos encher, Com o Espírito Santo, E curar, Todas as nossas feridas, Então, Cada vez, Que nós, Participamos, Da eucaristia, Temos que deixar, Que esta, Grandeza, Da presença, De Jesus, Nos torne, Realmente, Novos, Cristos, A cada eucaristia, Nós somos, Cristificados, A cada eucaristia, Eu, Você, Nós, Temos que nos tornar, Melhores, Não ficar, Com aquela cara, Sempre assim, De quem, Perdeu, A esperança, O cristão, Porque tem, A Jesus Cristo, O cristão, Jamais, Perde, A esperança, Isto, É muito, Importante, Cada vez, Que nós, Comungamos, Nós recebemos, Não um pãozinho, Cada vez, Que nós, Comungamos, Nós recebemos, Jesus, Que nos torna, Cristo, Isto, É importante, Portanto, Meu querido, E minha querida, Nós temos, Que entender, Que participar, Da eucaristia, É condição, Para que nós, Tenhamos a vida, De Jesus, Em nós, Quando nós, Recebemos a eucaristia, A santa comunhão, Em nós, Passa, A habitar, Jesus, Que salva, Que perdoa, Que cura, Que liberta, Por isso, Muitos já ouviram, Eu vou repetir, Uma palavrinha, De santa Tereza de Ávila, Quando uma freirinha, Muito simples, E muito piedosa, Chega, E diz assim, Ah, Se eu tivesse vivido, No tempo de Jesus, E santa Tereza, Como era uma espanholona, Esquentada, Ela diz assim, Como? Se você tivesse vivido, No tempo de Jesus, Hoje, Você tem um privilégio, Maior, Do que aquelas pessoas, E por que maior? Por um simples motivo, Aquelas pessoas, Tiveram o Cristo, Com o corpo físico, Hoje, Nós, Além, De nós termos, De um modo visível, Jesus, Ali, No altar, Além de nós, Podermos, Ver, Jesus Cristo, Além de nós, Podermos, Tocar, Em Jesus Cristo, Nós, O temos, Dentro de nós, E se ele, Só com o corpo físico, Fez tudo aquilo, Que ele fez, Conforme, Os evangelhos, Ele pode fazer, Muito mais, Estando, Dentro de nós, Ele pode fazer, Muito mais, Por isso, O primeiro, Efeito da Eucaristia, É pessoal, Pois a Eucaristia, É fonte, Fonte, De salvação, De conversão, De milagres, Mas parar aí, Seria egoísmo, Pois, Nós nos tornamos, Outro Cristo, E assim, Quando a missa, Termina, Meus queridos, Nós temos que guardar, A palavra que diz assim, Vamos em paz, Mas esse vamos em paz, Significa, Vai em paz, Para amar, E partilhar este amor, Amém? Se dizia antigamente, Terminou a missa, E começa a, Missão, Este amor, Meus queridos, Deve traduzir-se, Por atitudes, Primeira atitude, É você deixar, De ser pessimista, E ser otimista, Diante da vida, Esta é a primeira atitude, E é assim, Que você vai ser capaz, De perdoar, De sorrir, De ser gentil, De realizar, Bem as suas obrigações, Assim como também, Ter tempo, Para ser útil, A quem precisa, Infelizmente, O evangelho de hoje, Não foi até o versículo 17, E aí em João, 13 e 17, Jesus diz, Se compreender, Diz estas coisas, Sereis felizes, Sob a condição, De as praticardes, Isto significa, Meu querido, E minha querida, Não olhe somente, Para o exterior, Das práticas religiosas, Amém? Não fique preocupado, Somente com o exterior, Mas permita, Que o Espírito Santo, Entre lá onde, Ele precisa, Entrar no seu interior, Permita, Que o Espírito Santo, Ele possa trazer, O consolo, O ânimo, A força, A coragem, Que você necessita, E você verá então, Que você não poderá, Ficar sem este alimento, Porque aquele que renova, O Espírito Santo em nós, É o próprio, Jesus Cristo, Fique de pé, Neste momento, Eu quero convidar você, Meu querido, E minha querida, A levantar a sua mão, Apontando para o altar, O altar, Que é o lugar, Onde a nossa vida, É celebrada, Onde o pão, E o vinho, Se tornam o corpo, E sangue de Cristo, Onde Jesus, Se torna presente, Para nos abençoar, E eu convido você, A fazer comigo, A oração de São Tomás, De Aquino, Todos, Dai-me receber, Dai-me receber, Não só o sacramento, Não só o sacramento, Do corpo e sangue do Senhor, Do corpo e sangue do Senhor, Mas também, Mas também, Seu efeito, Seu efeito, E sua força, Sua força, Amém.